E aí E aí Está muito sinto, olha só. Não, você está falando. E aí, você está falando. Eu estou falando. Você está comendo a culpa. Eu estou falando. Eu estou falando. Meu Deus! Um 어um Uh Um 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 Uh Um 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 Daria Um 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 Oh my forte is derrum. Oh mo! What would you do? Qualquer ghanaчто? Ohмы, faze-sezu! Não é isso, não é? Não é isso. Não é isso. Não é isso.